O controle de pragas nas lavouras é necessário para evitar o aparecimento de doenças que matam as plantações. No plano de defesa agropecuária lançado essa semana, foram definidas ações para aumentar esse controle. O objetivo é proteger a produção agropecuária brasileira, que é responsável por 22% de tudo aquilo que é produzido no país. Na fazenda do Valdeci se planta de tudo. Tem alface, alho poró, tomate, giló e não para por aí. Valdeci também produz uvas. Onde tira o meu sustento, né? Aí tem que ter muito orgulho que a gente faz. Mas para que a produção do seu Valdeci se desenvolva, ele precisa tomar uma série de cuidados. Um deles é fazer o controle das pragas que podem atacar a plantação. Um trabalho que é realizado não só aqui na área rural, mas também aqui nos laboratórios da Embrapa, onde os pesquisadores estudam como essas pragas se desenvolvem e qual é a melhor maneira de combatê-las. Nesses laboratórios são feitas pesquisas para encontrar formas naturais de combater as pragas encontradas no campo para os mais diversos tipos de plantações. É o caso, por exemplo, dessas minúsculas larvas de vespa. Elas podem ajudar a combater a reprodução de percevejos, uma praga encontrada em plantações de soja. Basicamente, o que a gente busca? Inimigos naturais, aí nós estamos incluindo parasitas, predadores, doenças, bactérias, fungos, vírus, que possam ser usados para controlar as pragas no lugar de inseticidas, por exemplo. O controle de pragas é um dos itens abordados no Plano de Defesa Agropecuária, lançado nesta semana pelo governo federal. Entre os programas que vão receber apoio no Plano estão o Programa Nacional de Mosca das Frutas, o Programa de Controle do Bicudo do Algodoeiro e o Programa de Controle de Pragas em Citrus. O plano está reforçando medidas que o governo federal já tinha. Ele está unificando as medidas do governo federal com os governos estaduais. E ele está propondo medidas de contenção, de alerta, então é super importante. A preocupação do governo em manter a qualidade de produção agropecuária é explicada em números. Essa atividade sozinha é responsável por 22% do PIB do país. Mais de 30% de tudo que o Brasil exporta vem do setor agropecuário. São quase 5 milhões e meio de propriedades rurais espalhadas em todo o território nacional. Mais informações sobre o Plano de Defesa Agropecuária você encontra na página do Ministério da Agricultura na internet.